Violeiro Nós capota mais um breca Comigo o peão valente perde os dentes e cai na fubeca Quando o trovão estrondeia, perna pampeia, cresce a meleca Cerveja, whisky, quentão, tudo eu acho bom beber na caneca Com nós não vem que não tem, de carroça ou de trem Nós capota mais um breca Gosto de mulher esperta, de jeito certa, meio moleca Tem que ser inteligente, jeito carente, linda essa perna Os bichos que tem no mato gostam de fato da pereca Não tem tal e coisa e tal Descuidou, nós mete o pau Nós capota mais um breca Quem pensa que nós é besta, vem como treta, perde a cueca Nós anda com a verdade, a habilidade nossa não seca Tanta bobagem pensar que é fácil aplicar um golpe num jeca Firmeza nós tem de sobra, não importa a manobra Nós capota mais não breca Minha casa não é chique, mas tem de tudo o que eu preciso Valorizo a amizade, falo a verdade, não sou indeciso Se quiser me conhecer, será um prazer se for boa gente Caboclo que é bom de raça, com cachaça ou sem cachaça Não se enrola e diz o que sente Lá em casa todo dia, virou mania o tereré Pra começar não tem hora Jogamos conversa fora do jeito que a gente quer Tirei diploma na escola, mas a viola é meu ponto fraco Eu faço meus devordeio, eu chego reio e firmo o taco Seja noite ou seja dia, na cantoria fiz meu espaço Não falo mal de ninguém, não falo mal de ninguém E sempre vejo alguém gostando do que eu faço Lá em casa todo dia, virou mania o tereré Pra começar não tem hora Jogamos conversa fora do jeito que a gente quer Pra variar um pouquinho, um churrasquinho nos acompanha Tem sempre frango assado, filé grelhado e muita picanha A cerveja é bem gelada e a companheirada não se estranha Reunido o ano inteiro, conheço os meus companheiros Pra isso eu tenho a manha Lá em casa todo dia, virou mania o tereré Pra começar não tem hora Jogamos conversa fora do jeito que a gente quer Se o dom de fazer amigos nasceu comigo, a Deus agradeço E pra falar a verdade tenho amizades que nem mereço Com a família me apoiando, sigo cantando como Deus quer Com os amigos da viola A tristeza a gente isola Pode vir o que lhe é Lá em casa todo dia, virou mania o tereré Pra começar não tem hora Jogamos conversa fora do jeito que a gente quer A mulher do meu vizinho me batia de chinã O marido dela soube por covalha e matéu A mulher batia um nó, pancadinha de namoro Cacetada do marido, chega a refriar o cor Morena por seu amor Eu já fiz até despacho Sou fogo de morro acima Sou água de morro abaixo Sou fogo de morro acima Sou água de morro abaixo Pra comer fruta madura, eu subi no pé de amor Quem tiver moça bonita, cuidado que o neve morra A jabuticaba é doce, é gostosa e é macia Mas a fruta mais gostosa está no meio da frutinha Morena por seu amor Eu já fiz até despacho Sou fogo de morro acima Sou água de morro abaixo Sou fogo de morro acima Sou água de morro abaixo Eu dei um beijo na rosa, um espinho que viciou Eu trouxe a rosa comigo, um espinho que viciou No dia que eu me casei, teve festa em baile de pé Você tá casando hoje, agora nós temos mulher Morena por seu amor Eu já fiz até despacho Sou fogo de morro acima Sou água de morro abaixo Sou fogo de morro acima Sou água de morro abaixo O picadeiro da vida tá cheio de equilibrista Mas sobre a corda estendida Só não cai o bom artista O povo só enriquece pra quem cai com sua cruz A noite sempre floresce Manhã dourada de luz Meu Brasil virou pra ver se o povo não tem liberdade Quanta gente está sofrendo essa tal desigualdade Meia dúzia come corpo e o resto passa vontade Desse salário da fome sufoca a humanidade Desse planeta que gira Quem vai plantando mentira Não pode colher verdade O futuro do meu povo está no descontentamento Ganha dez e gasta vinte Ganha dez e gasta vinte Não existe entendimento Notícia não vai depressa A boa no passo lento Ouça o mesmo lado do poder Deixa meu povo não sofrer Na lama do esquecimento Joguei a garrafa na água e vejam só o que eu peguei Foi grande a minha surpresa Quase não acreditei Meu coração disparou Quando a tarrafa cochei Para ser somente minha Uma sereia rainha do fundo da guatireira Uma sereia rainha do fundo da guatireira O Brasil tá com vergonha De tanta corrupção Tem até o magistrado Ai ai Invertendo a situação Quando o pagamento é quente Manda prender o inocente E libertar o ladrão Nele, dali, dali, dali coisa Vai aqui minha opinião Quem defende o que é errado É comparsa do diabo Tá no mesmo caldeirão Acho muito engraçado Quando é tempo de eleição Aparece um zeiaco Ai ai Cheio de boa intenção Fingindo que são decente Fingindo que são decente Dão pelo voto da gente Até gratificação Dele, dali, dali coisa Vai aqui minha opinião Pegue o dinheiro urgente Jogue o jogo da serpente Mas não bota nele não Tenho amigos brasileiros Tenho amigos brasileiros Cheios de indignação Indo embora pra bem longe Ai 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 Por falta de opção Vão em busca de abrigo Lá nos Estados Unidos Canadá e no Japão Dele, dali, dali, dali coisa Vai aqui minha opinião O país tá sem comando Num verdadeiro desmando Tal relaxo esta nação Quem não gosta do que falo É pica de marcação Deve ter o rabo preso Ai ai Como treta e armação Esse câncer nunca sara Toma vergonha na cara Você é uma podridão Ele, dali, dali coisa Vai aqui minha opinião No país da impunidade Que vale a moralidade Se o dinheiro tá na mão Não me envolvo com essa gente Que leva o Brasil pro chão Levo a vida cantando Ai ai Honro a minha profissão De cidade em cidade Vou plantando honestidade Com a viola na mão Dele, dali, dali coisa Vai aqui minha opinião Quem não gosta de viola Cachaça, rodeio e bola Creve cruz é um bundão Uma fenda beirando a estrada No recanto do nosso interior Certo dia chegou um granfim Exibindo chapéu de castor Para a morena dona da venda Disse pago o preço que for Mas eu quero cerveja gelada Porque não suporto o calor Desculpando respondeu a moça Gelada não tenho nenhum Eu só tenho cerveja quente Gelo por aqui não se arrumou O granfim não falou arrogante Eu não faço questão alguma Se for quente igual a você Juro que bebo até a espuma A morena tentou retrucar O granfim na hora impedia Segurando o braço da moça Quis beijar sua face macia Ela puxou um trinta e oito Atirou sem fazer pontaria Refurando o chapéu do granfim Que de medo de joelhos caía Com o granfim tremendo na mira A água ela abaixou A cerveja descia Bebeu toda a cerveja da venda Enxugando o suor que corria Ao pagar não esperou o troco E na curva da estrada sumia Aprendeu a respeitar mulher De cerveja pegou alergia As mulher que são casada Nós não mexe nem parceia Nós respeita os maridos Pra não levar chumbo nas orelhas Mas se elas pular a cerca Pode ser que nós proseia Nós vai com muito jeitinho Dá uns três beijinhos E depois golpeia Não gosto da minha sogra Ela só me faz pirraça Se mete na minha vida Porque sou doido pela cachaça Mas hoje eu tô rindo à toa Ela caiu em desgraça Num tombo sobrou dois dentes Um pra doer e um pra brigar a rapa As mulher que não quer homem É um sapatão furado Pra essas nós vejo os olhos Na corta a morte e deixa de lado Homem que não quer mulher Pato de laço dobrado Mulher é o que nós mais gosta Homem que não gosta É porque é viado Fumei uma namorada E me fez ficar contente Ela me deixa doidinha E no escurinho é que fica quente Mas vi um tempo pra cá Tô ficando impaciente Ela virou um chulé Parece chicrete no pé da gente Sou amigo de um sujeito Que é uma coisa medonha Em casa tem muito sócio A mulher dele é sem vergonha O pobre do infeliz Com tanto chifre nem sonha Ele que beboia o milho E os amigos comem a pamonha Esse amigo chifrudinho É um sujeitinho Que eu tenho dó Ele até que eu respeito Mas ela é só No cachimbofó Para chegar a minha vida Nesta terra Vim arriscando a sorte Bebi água envenenada Respiri o ar da morte Na navalha do destino Vim rastrejando no corte Eu vim trazendo coragem Esperança e sangue forte A minha pobre bagagem Eu mesmo fiz o transporte Tem gente que não gosta Da classe de violência Nos braços dessa viola Defendo meus companheiros A destruir nossa classe Tem que me matar primeiro Mesmo assim Depois do morro Ainda eu atrapalho Oh, meu homem Fica fama Em mim a fama Dá trabalho Em mim a fama Com licença Vai me matar Em mim a fama Eu am hak Meus dedos não me embaraçam Quando eu passo a mão na piola Passo levantar fumaça O pagode no momento Tá sendo dono da taça Porque o povo está gostando Eu também tô caprichando De vez em quando soltando O pagode vão na praça É muita navalha na minha carne É muita espada pra me furar Muitas lambadas nas minhas costas É muita gente pra me suar É muita pedra no meu caminho É muito espelho pra eu pisar É muita paixão e muito desprezo Não há coração que possa aguentar Essa é uma homenagem Da dupla Jades e Jadson Aos eternos criadores e reis do pagode Tião Carreiro e Pardim Obrigado aos amigos Breno Reis e Marco Viola Ronaldo Viola e Braiano Delei e Dorivando Por sempre estarem conosco Nesta caminhada Descendendo a nossa raiz E a bandeira da Viola Caixinha E a bandeira da Viola Caixinha O través do pagode E a bandeira da Viola Caixinha Caro Eoga M tumb笑 O través do pagode Seja Quem tem amor tem saudade, bate forte o coração Tô vivendo num sufoco, distante dessa paixão Você é o frio no inverno, é o sol quente no verão Congelando a esperança, derretendo o coração Vou chorar a minha mágoa no braço dessa viola Vou ficar aqui sozinho com essa dor que me amola Vou vivendo na saudade, pois nem ela me consola Vou chorando a minha mágoa no braço dessa viola Ela partiu para longe e nem sequer me disse adeus Levou a felicidade e todos os sonhos meus Fiquei só no abandono, vou chorar por causa dela Eu amo essa mulher, não posso ficar sem ela Vou chorar a minha mágoa no braço dessa viola Vou ficar aqui sozinho com essa dor que me amola Vou vivendo na saudade, pois nem ela me consola Vou chorando a minha mágoa no braço dessa viola